Essa foto é do momento histórico de Santana. Foi um jogo em que ele vestiu a camisa do Internacional num amistoso com o Penharol de Montevidéu. Santana jogou de zagueiro e fez um gol contra nessa partida. Claro que foi expulso de campo pelos colorados. E aí, pra você essa história é um fato ou uma lenda? E aí